Há séculos e séculos atrás A gente acreditava em Papai Noel E quem se comportar faz o céu Voando num avião de papel Há séculos e séculos depois A gente acredita no feijão com arroz Roda a tia e a casa caía Você trabalha noite e dia Sete, oito, comendo escoito Porque a carne tá cara E o conto de fadas acabou Sete, oito, comendo escoito Porque a carne tá cara No conto de fadas acabou Há séculos e séculos que eu vou Levando a vida nesse tal de rock'n'roll A cigarra e a formiga Nunca foram amigas Sete, oito, comendo escoito Porque a carne tá cara E o conto de fadas acabou Sete, oito, comendo escoito Porque a carne tá cara E o conto de fadas acabou Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, whisky barato Cinco, seis, a conta do mês Sete, oito, é hora do corto Nove, dez, que tipo de louco tu és Pra rasgar dinheiro Sem saber que o prejuízo é teu É, oito, comendo escoito